Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Primeiro na nossa lista de análises está o Amazon Fire TV Stick 4K Max, que consideramos o melhor dispositivo de streaming da Amazon para 2024. Esta versão mais recente aprimora o antigo Fire Stick 4K com suporte adicional para Wi-Fi 6 e um recurso de Picture-in-Picture que permite visualizar o feed da sua câmera de segurança enquanto assiste TV. Ele é significativamente mais rápido, graças a 2 GB de memória, em comparação com os 1,5 GB do modelo anterior. O controle remoto por voz Alexa é outro destaque, facilitando a busca por conteúdo e o controle de dispositivos domésticos inteligentes. Com 8 GB de armazenamento, há bastante espaço para aplicativos e jogos. Embora o Fire Stick 4K Max priorize o conteúdo do Amazon Prime na sua tela inicial, ele também suporta uma ampla gama de outros serviços de streaming. Você encontrará uma seção de aplicativos usados recentemente no topo, o que facilita a alternância entre suas plataformas favoritas. Se o Amazon Prime não for seu principal serviço de streaming, você pode querer considerar outras opções. No entanto, o Fire TV Stick 4K Max se destaca com seus componentes internos atualizados, processador mais rápido e capacidades superiores de Wi-Fi. O controle remoto por voz Alexa atualizado, embora não seja totalmente sem uso das mãos, inclui controles abrangentes para a TV. Uma coisa que não mudou é a interface do Amazon Fire TV OS. A tela inicial pode parecer um pouco lotada devido à vasta quantidade de conteúdo disponível no ecossistema da Amazon. O Amazon Prime Video oferece uma ampla biblioteca de filmes, séries e conteúdo exclusivo. Além disso, há integração com o IMDB. Próximo na nossa lista de análises está o Chromecast com o Google TV 4K, que consideramos o melhor dispositivo de streaming do Google para 2024. Este Chromecast se destaca ao adicionar um controle remoto e o Google TV integrado, anteriormente Android TV, eliminando a necessidade de usar seu telefone para assistir a programas. O Chromecast é um streamer de TV Android totalmente funcional, com seu próprio controle remoto com comando de voz. O controle remoto pode gerenciar a energia, o volume e a função de mudo da sua TV, além de servir como portal para o Google TV, uma interface de descoberta de conteúdo que funciona como uma tela inicial. O Google TV agrega recomendações de mais de 30 principais serviços de streaming, mas também suporta qualquer aplicativo disponível na Google Play Store. Para assinantes do YouTube TV, a experiência é ainda melhor. A Guia Ao Vivo do Google TV oferece um guia completo dos canais do YouTube TV, completo com recursos de DVR. Você pode criar listas de reprodução personalizadas e perfis de usuário acessíveis em qualquer lugar através do aplicativo Google TV, para dispositivos Android. O suporte a formatos de mídia é extenso, incluindo HDR10, HDR10 Splice, Dolby Vision e Dolby Atmos. Se você gosta de jogos, a plataforma de jogos em nuvem do Google, Stadia, é compatível com este novo Chromecast. A configuração inicial pode levar um pouco de tempo, especialmente se você ainda não tiver o aplicativo Google Home. Mas uma vez configurado, o Chromecast com o Google TV proporciona uma maneira personalizada e agradável de acessar todo o seu conteúdo favorito. Você pode navegar e procurar em várias plataformas para encontrar onde programas específicos estão sendo transmitidos ou realizar pesquisas mais amplas, como por comédias. A pesquisa por voz com o Google Assistant torna a encontrar algo para assistir rápido e fácil, além de permitir que você controle seus dispositivos domésticos inteligentes e obtenha respostas para suas perguntas. Em seguida, apresentamos o Apple TV 4K, que acreditamos ser o melhor dispositivo de streaming da Apple para 2024. Apoiado por críticas elogiosas dos usuários, este poderoso dispositivo é compatível com praticamente tudo. Dolby Vision a 60 quadros por segundo. HDR10, Dolby Digital 5.1, Dolby Atmos e HDMI 2.1, com suporte a ARC e eARC. O Apple TV 4K é mais potente graças ao novo processador A12 Bionic. Se você tem HomePods ou HomePod Minis da Apple, pode conectá-lo sem fio para obter um áudio de alta qualidade que rivaliza com grandes barras de som. A plataforma TV OS oferece milhares de aplicativos, abrangendo praticamente todos os serviços de streaming disponíveis. E frequentemente novos recursos desses serviços estreiam no Apple TV 4K antes de qualquer outro lugar. O AirPlay permite que você expele conteúdo do seu iPhone, iPad ou Mac para sua TV e transmita de centenas de aplicativos. Ele também funciona de forma inversa, permitindo que o Apple TV 4K reproduza áudio através de qualquer alto-falante compatível com o AirPlay 2. Esta versatilidade se estende aos jogos, com o Apple Arcade transformando o dispositivo em uma plataforma de jogos casuais que suporta controladores Bluetooth sem fio da Sony e Xbox, incluindo os mais recentes controladores PS5 e Xbox Series S. Novas atualizações trazem recursos úteis, como o Picture-in-Picture e a capacidade de sincronizar dois conjuntos de Apple AirPods. O Apple Fitness Plus transforma seu Apple TV 4K em uma academia pessoal em casa, exclusivamente para usuários da Apple. Siri torna a busca de conteúdo intuitiva. Basta pedir Mostre-me filmes 4K na Netflix e ele entrega. Embora a biblioteca de aplicativos da Apple possa não corresponder em tamanho à do Roku, aplicativos principais como Netflix, Hulu, Sling TV e Amazon Prime Video estão todos disponíveis com suporte para Dolby Atmos para 4K HDR em formatos Dolby Vision e HDR10. Você está preparado para experiências de visualização e audição de primeira linha. Lembre-se de usar cabos HDMI Ultra Velocidade Certificados para desfrutar do Dolby Vision. Uma nota rápida. Se você estiver interessado em qualquer um dos produtos, atualizei a descrição abaixo com links para obter as melhores ofertas disponíveis no momento. Então, certifique-se de verificar para os preços e ofertas mais atuais. Se você está disposto a investir um pouco mais, o NVIDIA Shield TV Pro se destaca como o melhor dispositivo de streaming premium em 2024. Não apenas oferece uma qualidade de streaming excepcional para filmes e séries, mas também permite que você jogue alguns dos títulos mais populares, como o Fortnite. Isso é possível graças ao seu poderoso processador Tegra X1 Plus e 3 GB de RAM. O NVIDIA Shield TV Pro proporciona uma experiência cinematográfica impressionante com suporte para Dolby Vision, Dolby Atmos e Dolby Digital Plus. Ele vem com um controle remoto prático e é compatível com vários assistentes de voz, facilitando sua integração com seu sistema de casa inteligente. Além disso, com o Chromecast 4K embutido, você pode transmitir conteúdo do seu telefone sem esforço. Para os gamers, este dispositivo é uma verdadeira maravilha. Ele é projetado para transmitir conteúdo em 4K HDR e suporta mais de 200 jogos disponíveis na Android TV, muitos dos quais são exclusivos para o Shield TV, tornando-o uma excelente alternativa a um console de jogos de alta gama, ideal para jogar no conforto do seu sofá. O Shield TV Pro possui 16 GB de armazenamento, um controle remoto iluminado com controle por voz, botões de mídia, Google Assistant e slots para microSD e microUSB. Serviços de streaming populares, como a JBO Now, Twitch, CBS, Fox e Vimeo, estão disponíveis através do Google Play, além de opções de TV ao vivo, incluindo Sling TV e Hulu Plus Live TV. O recurso de busca por voz integrado torna a busca por conteúdo muito fácil. Para os amantes de áudio, o dispositivo suporta som surround 5.1 e 7.1, Dolby Atmos e formatos de áudio de alta resolução via passagem direta. Os usuários do Plex vão adorar que o aplicativo Shield suporta Dolby TrueHD com Atmos e pode lidar com filmes 4K HDR sem necessidade de transcodificação do servidor. Se você pode investir nesta potência, recomendamos fortemente. Finalmente, apresentamos o Roku Streaming Stick 4K, o melhor dispositivo de streaming geral de 2024. Se você é fã da Roku e procura um design mais elegante, este é o modelo ideal. Ele mantém todas as funcionalidades do Express 4K Plus e ainda adiciona suporte para Dolby Vision HDR. Um dos principais destaques do Roku Streaming Stick 4K é seu receptor sem fio, projetado para oferecer um alcance estendido. Mesmo que o roteador esteja longe, o dispositivo continuará funcionando perfeitamente. Um adicional prático é o controle remoto com comando de voz. Perdeu o controle remoto entre as almofadas do sofá? Sem problema. Basta usar sua voz para fazê-lo emitir um bip. Este stick não é apenas elegante, mas também prático. Ele se conecta diretamente à sua TV com uma configuração simples, eliminando a desordem de caixas volumosas e cabos. Uma das melhores características é o tempo de inicialização incrivelmente rápido. Você pode começar a assistir Netflix, Apple TV Plus, Prime Video e muito mais quase instantaneamente, sem telas de carregamento longas. Com seu Wi-Fi de longo alcance, o Roku Streaming Stick 4K garante uma experiência de streaming fluida em qualquer lugar da casa, mesmo em quartos com sinal Wi-Fi mais fraco. O controle remoto intuitivo faz mais do que simplesmente controlar o dispositivo Roku. Ele também liga sua TV e ajusta o volume, simplificando sua configuração de entretenimento. A busca por voz torna a localização, reprodução e controle do seu conteúdo fácil e eficiente, com comandos de voz simples. O Roku Streaming Stick 4K eleva sua experiência de visualização, permitindo streaming em 4K, Dolby Vision e HDR10+, proporcionando uma resolução ultra-nítida e cores vibrantes que dão vida aos seus programas e filmes favoritos como nunca antes. No geral, este modelo oferece um desempenho premium com a melhor relação custo-benefício. Você queria o melhor? Você conseguiu! Abertura 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 Abertura